Alec Baldwin não entrega celular à polícia em investigação sobre morte em sete de Rust. Investigadores obtiveram um mandato para prender o celular do ator para checar conversas com a armeira. Ele diz que está disposto a colaborar, mas que não pode entregar o aparelho agora. Até o momento, o celular não foi entregue às autoridades, disse em nota do departamento do xerife do condado de Santa Fé, onde fica o rancho em que ocorreu a tragédia. Pessoal, um celular barato é muito bom. É melhor do que um celular luxuoso, aqueles. Entendeu? E outra coisa, existem pessoas que são ignorantes e escrevem e falam bobagem. E daí, quando a polícia apreende o celular, pode incriminar a pessoa também. A pessoa pode sofrer uma falsa acusação de racismo, quem sabe, né? Isso quando não é processado, né? Porque tem pessoas que vão lá no Facebook e, através de um comentário, acusa a outra pessoa de ser isso, de ser aquilo. Aí, a pessoa entra no Poder Judiciário e ganha dinheiro processando, pedindo uma indenização por danos morais. Olha, se for acusado, tinha provas pelo menos dessas, não pode ser processado. Então, pessoal, o bom mesmo é ter um celular barato. Eu prefiro aqueles mais antigos, que nem tem essa câmera aqui, porque é celular barato. Além de ter menos probabilidade de ser roubado, não tem o Pix. Não tem como instalar o aplicativo do Pix, pelo que eu saiba. Ou será que tem? Saiba o aplicativo do Pix? Ó, R$ 94,90. Só telefonar e receber mensagem. Viu? Será que ele, sem querer, na ignorância dele, falava bobagem no celular, escrevia bobagem no celular? E daí, se ele entregar o celular para a polícia, isso vai incriminar ele? É uma possibilidade, né? Tudo que você faz no teu celular, o computador, pode ser usado contra você. Imagine, pessoal, a pessoa está com raiva, o patrão faz assédio moral contra o trabalhador e na raiva dele, ele fala bobagem, diz que odeia negro, diz que vai matar todo mundo. Isso e aquilo no celular, isso e aquilo no celular. Aí, um belo dia, a polícia vai lá e apreende o celular do cara. Só que o cara não é uma pessoa ruim, o cara é uma pessoa que até tem um bom coração. Só que, infelizmente, o cara teve um dia ruim, em que o patrão incomodou ele, fez assédio moral. E, como o trabalhador sempre foi vítima de assédio moral, de incomodação, e até mesmo de injustiça de ser acusado dentro da empresa de coisas que ele nem fez. Teve um dia que ele ficou pistola, foi lá e na raiva escreveu um monte de bobagem no celular. Diz que ia matar todo mundo, isso e aquilo. Aí, um belo dia, a polícia apreende o celular dele. E ele e a polícia vão lá e veem as mensagens dele, dizendo que ele odeia negro, que ele odeia gay, que ele vai matar todo mundo, isso e aquilo. Aí, o juiz do poder judiciário vê as provas da polícia e diz assim, não, não, esse cara é um psicopata. Foi ele que cometeu o crime. Sendo que, na verdade, o cara é uma boa pessoa, até deu comida para mendigos de rua. Acontece que, infelizmente, ele teve um dia ruim. E, naquele dia ruim, como o cara é vítima de violência psicológica na empresa, como o cara é vítima de assédio moral, como o cara é vítima de bullying, como o cara é vítima de injustiça dentro da empresa, teve um dia que ele surtou, pirou na cabeça e escreveu bobagem no celular. E, daí, aconteceu um crime perto da casa dele. A polícia apreendeu o celular, porque tem que apreender o celular de todos os suspeitos. E ele foi condenado por um crime que não cometeu, mas a culpa não é do cara. O cara é que teve um dia que ele ficou com raiva, um dia que ele surtou. Isso pode acontecer? Pode! Pode acontecer! Por isso, pessoal, cuidado com o que você escreve no teu celular, no WhatsApp. Eu, por exemplo, eu não tenho WhatsApp, eu não tenho Telegram. Na minha opinião, redes sociais e aplicativos de mensagem, você só deve usar se for só para ganhar dinheiro, como empreendedor vendendo produto ou serviço. Se você usar para outra coisa, é burrice. Porque tudo aquilo que você escrever no WhatsApp pode ser usado contra você. Mesmo que não seja a sua intenção, tudo aquilo que você falar ou escrever no teu celular pode ser usado contra você. Como prova, entendeu? Muitas vezes, a pessoa tem um bom coração, só que teve um dia que a pessoa surtou, porque a pessoa é vítima de violência psicológica da empresa, é vítima de assédio moral na empresa, é vítima de bullying na empresa e a pessoa precisa daquele emprego. Aí a pessoa entra de casa e surta, fala um monte de bobagem no WhatsApp, fala um monte de bobagem no celular, escreve um monte de bobagem no celular, e daí quando a polícia apreende, aquilo vai ser usado contra ele para incriminar a pessoa. E a pessoa pode até mesmo ser preso por um crime que não cometeu, mas a culpa não é da pessoa, a culpa são dos sem-vergonhas da empresa que fazem assédio moral, bullying, violência psicológica. Por isso, pessoal, o que o recomendável é ter um celular barato como esse. É claro que isso não é desculpa para fazer coisa errada, isso não é desculpa para cometer crime, porque ser inocente é o dever de todo ser humano, seja inocente. Mas não adianta ser inocente se a pessoa não puder provar que é inocente, né? Como alguns casos de pessoas que foram presas por crimes que não cometeram. Agora, tem um celular mais barato, para que tem um celular caro? Para que? Celular barato já está bom. Ó, e cuidado com o que você escreve no teu celular, e o que você fala na gravação do teu celular, pode ser usado contra você. Dependendo daquilo que você escreve no WhatsApp, nos aplicativos de mensagem, e também fala no WhatsApp, nos aplicativos de mensagem, e também do celular, computador, qualquer aparelho eletrônico, pode ser usado contra você, no poder judiciário. O que você escreve no meu celular, pode ser usado contra você, no poder judiciário. O que você escreve no celular, pode ser usado contra você, no poder judiciário.